Olha, esse acidente em particular que eu vou contar aqui conta a morte de uma grande amiga que trabalhou comigo inclusive na Câmara Municipal de Governador Vladares na época eu trabalhava na assessoria Ela ia, assim, é pavorante, é chocante era uma telespectadora do Balanço Geral, é chocante é chocante trazer essa notícia Me desculpa equipe Me desculpa, meu Deus Maio, que é chamado de Maio Amarelo infelizmente começou com morte em uma rodovia que corta o leste de Minas Uma mulher de 38 anos Eu já identifiquei ela aqui, né? Seria danoso chamar de uma mulher de 38 anos Sei que o jornalismo pede isso, mas é uma amiga que eu perdi, né? De 38 anos Ela perdeu a vida em um acidente entre uma moto e uma caminhonete Na noite do primeiro dia do mês, né? O caso foi registrado na 259 em Governador Vladares O palco do grave acidente foi o trecho que corresponde ao quilômetro 164 da BR-259 próximo ao Rancho Miura em Governador Valadares A vítima é Isabela Gomes Oliveira Silva, de 38 anos que conduzia a motocicleta Fomos acionados via rede rádio para atendimento de um acidente no anel rodoviário e já tínhamos recebido informações de que uma equipe do SAMU compareceu ao local e o médico constatou o óbito da condutora da motocicleta Chegando no local, deparamos lá com um acidente e a vítima fatal já estava ao solo o veículo também Os veículos seguiam sentido contrário no momento do acidente O impacto da batida foi tão forte que a vítima teve a perna esquerda arrancada Após a colisão, o motorista da caminhonete deixou o local mas foi encontrado 5 quilômetros à frente Ele disse sim que transitava na rodovia em determinado momento sentiu que havia colidido com algum veículo e devido ao trânsito, segundo ele, o trânsito estava movimentado ele veio a parar mais à frente Segundo a ocorrência, como a caminhonete foi retirada de cena do acidente testemunhas sinalizaram o local onde o motorista de 44 anos estava O pneu dianteiro esquerdo do automóvel ficou completamente destruído A polícia informou que o motorista foi submetido ao teste do bafômetro que resultou negativo para a presença de álcool no organismo O condutor foi trazido para essa delegacia de polícia civil e deve responder por omissão de socorro por haver deixado o local do acidente O serviço de guincho foi acionado e removeu os veículos para o pátio do Detran A perícia da polícia civil realizou os primeiros levantamentos para indicar a real dinâmica do acidente O corpo de Isabela Gomes foi encaminhado ao IML da cidade Trágico, né? Trágico Deixo aqui meu abraço ao Marquinha, grande irmão O Marquinha é narrador esportivo, repórter esportivo de grande jornada Trabalhou com a gente durante um bom tempo, no meu tempo de rádio E a Isabela, como eu já disse, trabalhou com a gente nos tempos de Câmara Municipal de Governador Valadares Deixo os nossos sentimentos aí, todos familiares, né? E amigos que ficam muito entristecidos com isso, né? A tragédia está tão grande que eu contei em segunda-feira da morte de um amigo, né? Um grande telespectador nosso, morador de Santo Antônio que perdeu a vida com a filha num acidente Ele e a filha perdeu a vida próxima à freinocência Acidente na 116 Agora eu estou contando outro caso Está acontecendo tanta coisa assim que vai chegando A tragédia vai chegando perto, né? E a gente também que é bem conhecido na região Acaba que, de vez ou outra, aparece aí como personagem alguém que é do coração da gente, né? Eu quero dizer pra você que me acompanha aqui no Balanço Geral que não tem como separar isso não, viu? O jornalismo pede o máximo de isenção da gente em relação à notícia, distanciamento É como a famosa imparcialidade Mas eu não consigo ser frio a esse nível A esse nível, eu nem quero me tornar Aliás, quando me tornar, eu quero que Deus até me tire dessa terra Porque o dia que eu ficar frio, eu já não sirvo pra mexer com o ser humano Muito menos viver